Bom dia, minhas amigas e minhas amigas. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui, fazendo uma hidratação simples, caseira, mas que resolve, né? Dá uma boa hidratada no cabelo. Deixei de propósito o cabelo assim, ó. O cabelo é bem, mesmo aquele bem... Ruzinho mesmo, bem seco, bem febradíssimo. Então eu lavei ele ontem, não passei nada, só lavei com shampoo. E vou fazer uma hidratação pra vocês verem a diferença quando faz essa hidratação, tá bom? Vou usar aqui, ó, um pedaço de babosa, uns quais foram babosa, outros quais foram a loivera. Colhi ali no meu pezinho, que eu tenho um pé de babosa. Vou usar o creme, umas duas colheres dessa daqui. Essa colher é usada só pra mexer com cosméticos, essas coisas. Eu não uso ela pra... pra usar na cozinha, não. Só pra cosméticos mesmo. As duas colheres de creme, dessa daqui, o creme de sua preferência. De que tamanho que essa colher é? Essa colher é de... é de sobremesa, né? Essa colher é de sobremesa. Uma peneirinha pra coar a babosa, pra não ficar aqueles brumuzinhos dela no cabelo. Uma colher que eu uso. Uma colherzinha dessa daqui, de fermento em pó. E uma meia colherinha dessa de azeite. Azeite ou um óleo de sua preferência, um óleo de amêndoa, um óleo de coco, o que você tiver aí. Tá bom? Primeiro passo, nós vamos fazer o quê? Tirar aqui o espinho da babosa. Não precisa usar ela inteira, né? Você usa do... Tanto que dê pra umedecer o seu cabelo, né? Vai depender do tamanho do seu cabelo. Vou cortar aqui. Vou... Arrapar o gel dela. Arrapar o gel dela. Na peneirinha, já pra ele já ir coando. Ficar coadinho pra não... Ficar aqueles farelinhos... No meio do cabelo. Porque se você não coar, aí acaba ficando uns farelinhos do próprio gel dela mesmo, né? No cabelo. Aí ela é... É ruim depois de tirar. Aí você vai rapando. Aí quando terminar de rapar, eu mostro pra vocês. Então aí, terminei aqui de tirar o gel. Mais ou menos... Aqui deu uns seis dedos, né? Mas aí você coloca de acordo com... A sua disponibilidade da babosa, se tiver bastante, né? Na sua casa. E o tamanho do seu cabelo. E o tamanho do seu cabelo. Ó, ela vai passando aqui o gel, né? Então, passa assim, mas o tanto aqui já tá até bom. Não precisa nem de ficar apertando o tanto, né? Mas você faz assim, ó. Pera lá. Tem pessoas que batem no liquidificador. Eu nunca bati, não. Porque como é pouca quantidade, então eu não... Eu não bato. Eu faço assim. Pronto. Se eu tiver assim, tá ótimo. Deixa eu colocar aqui fora. Dá mais ou menos umas duas colheres de sopa grande. Mais ou menos por aí. Mas aí não tem uma quantidade exata, não. Aí o creme de sua preferência. Logicamente, quanto mais o creme for, melhor vai ser o resultado. Aí você coloca umas duas colheres... Dessa daqui. De creme. Coloca mais ou menos... Uma colherzinha de... Assim, mais ou menos, esse tantinho de azeite. Ou o óleo da sua preferência. E mais ou menos... Uma colherzinha dessa de... De ferim. E aí você vai misturar. Bater como se estivesse batendo um... Uma vitaminazinha, um ovo. Vai bater até misturar bem. E vai aplicar no seu cabelo. Mistura até ficar uma massa homogênea. Homogênea, tá? Mas vou misturar bem aqui, ó. E depois eu volto. Bate aqui por alguns minutinhos. Um minutinho, dois minutinhos. Tá vendo como ela fica uma massa bonita, parecendo até um creme alimentício. É. Até a vontade de comer. É. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai aplicar no seu cabelo. Eu faço assim. Eu aplico, meu cabelo tá curto. Bem curtinho. Eu vou passando assim e misturo nele todo. Mas se você tiver o cabelo um pouco comprido, aí você vai aplicando. Pega mecha por mecha. Né? E vai aplicando todo o cabelo. Deixando ele bem envolvido no... Nesse creme. Põe a sacolinha depois, se quiser. Pra poder aquecer. Aqui como é quente, eu nem coloco nada não. Só aplico mesmo. E deixo. Vou fazer meus afazeres. Deixa aí uma meia hora. Tempo que você quiser, né? Não tem um tempo certo não, né? Deixa meia hora, quarenta minutos. E depois você enxágua. Ó, eu vou aplicar em todo o cabelo. Bem aplicadinho. Depois que eu terminar de aplicar, aí eu faço uma massagem com as duas mãos. E deixo descansar ele aqui. Vou fazer meu serviço aí. Uma meia hora, quarenta minutos. Tá bom? Aí, quando eu for enxaguar, eu mostro pra vocês como ficou o resultado. Tá bom? Estou massageando bem aqui com as duas mãos. Tá vendo? Meu cabelo não precisa de passar mecha por mecha. Como ele é curtinho. Está curtinho, né? Eu faço essas hidratações porque meu cabelo é assim. Ele não... Ele não aceita alisar, relaxar nenhum produto químico. Ele não aceita. De vez em quando eu ainda passo alguma coisa química, mas ele fica um tempinho melhorzinho. Depois quebra tudo, né? Por causa da química. Ele não aceita. Então tem que ser coisas naturais pra poder dar uma hidratada e ele se manter. Porque ele não adianta passar nada química. Lembrando, isso não é um relaxamento. É uma hidratação. Não é relaxamento, é hidratação. Bom, minha gente. Já deu a hora. Agora eu vou enxaguar o cabelo. Quando eu enxaguar, aí eu mostro o resultado. Como ficou. Bom? Bom, minha gente. Acabei de lavar os cabelos. Né? Enxaguar, né? Que eu já tinha lavado ontem. Aí eu mostro pra vocês o resultado. Tá vendo? Ele dá uma... Uma soltada, né? Que dá uma hidratada melhor. Né? Ó. Aí agora é só esperar acabar de secar mais um pouquinho. Põe um creminho pra pentear. E tá pronto, né? Que esse cabelo 4C é complicado, né? O meu é 4... Pensa num monte de C que tem, né? Mas ele deu uma melhorada, né? Dá uma melhorada. E se vocês tiveram o cabelo logicamente melhor, com certeza o resultado vai ser melhor ainda, né? Vai ficar bem hidratado mesmo. Tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo. Né? Ter ficado conosco. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E... É... Eu queria dizer... Continue se cuidando, né? Continue se cuidando. Tomando as vacinas. Nós, eu e meu esposo, já tomamos a segunda dose, já. Né? E vocês continuem se cuidando. Toma as vacinas direitinho. E que Deus abençoe a todos. E quando eu passar ali o creme, eu ainda volto ainda pra mostrar como ficou com o creminho aqui. Passar um creminho, ó. Aí eu volto ainda como mostrar como ficou e deixar um tchauzinho pra vocês, tá bom? Esse é o creme de pentear, né? Só passei os dedos, dei uma ajeitadinha e tá pronto. Tá bom? E quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente, né? A gente alcançar aí mais inscritos. Divulguem nas redes sociais os inscritos. Né? Divulguem pros seus amigos. E muito obrigada por estar com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E uma ótima tarde aí pra vocês, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.